E acertar também que tem de lado hoje, você tá vendo lá, é um torto, então se eu vou fazer outra lateral, eu vou pôr um negóciozinho ali. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A intenção aqui era começar ali, aliás, começar em baixa, que era em tirapina, eu ia fazer um patiozinho representando a tirapina, ia vir, fazer isso que eu fiz, subia, chegava aqui, não via, ia fazer outro lugar. A porra que eu vim fazer para descer daqui e lá ficou muito entretecida. Aí eu falei, vou ter que fazer o hélix. Fazendo o hélix eu não vou fazer ponta a ponta. Para que eu tenha isso eu possa fechar o... Dois subiu. Cala aí, cara. Igual tá vendo? Do lado de cá e do lado de cima também. Cara, eu vou falar com você outro dia. Já quando começou a reforma lá, eu entrei pela linha. Eu parei o carro antes de chegar na casinha. É quando eu vou lá, às vezes eu vou por cima, eu vou por cima da favela, eu paro lá e... Não, não, isso. Eu faço isso daí agora. Mas aqui, antes de chegar na estação, não tem a casinha de sinalização, toma a rua por lá de cima. Eu parei o carro ali, parei o carro ali e fui pela linha por baixo. Colabete. Eu acho que a gente foi pra quem eu tinha... Vou continuar lá. Já vai primeiro. Éports dejando aqui. Então, eu vou lá... Vamos ver... Vamos ver... Tô, tê, tê... Tê, 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 tê... Tê, 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 tê Obrigado.